Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Knight Alanius. Exatamente, estou aqui com o meu querido Alanius Noturno, porque nós temos que falar aqui, cara, retornar com este quadro de poderes dos personagens, porque vamos falar de Knight Wolf neste vídeo de hoje, sim. Algumas pessoas pediram nos vídeos lá que a gente fez do Scorpio e do Sub-Zero, e é claro que nós iríamos fazer dele aqui, porque é um personagem que a gente gosta pra caramba, nós consideramos ele um dos mais poderosos de toda a franquia, mais do que o Scorpio e o Sub-Zero, olha aí. E a gente vai explicar pra vocês os motivos do porquê a gente acha isso daqui a pouquinho, mas antes de continuar, vocês já sabem o ritual aí, né? Dê aquela flechada no like, taca o seu machado aí na inscrição do canal, e também utilize o seu raio para poder ativar o sininho aí e não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, né? Então, acesse o nosso site, camelo.net, a nossa plataforma roxa de lives, e principalmente os grupos do Telegram e do Discord, que tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanius, falar do nosso querido Greycloud, que eles disseram no Mortal Kombat 11, que é o nome dele, né? Começando aqui, cara, antes da gente falar dos poderes que ele tem, que são muitos e inúmeros, que a gente vai comentar aqui com vocês, e também alguns dos feitos que fazem dele um dos personagens mais poderosos, a gente tem que falar das artes marciais que ele domina, mano. Que de acordo com o Mortal Kombat Deception e Armageddon ali, que a gente tem os estilos de artes marciais para cada um dos personagens, o Nightwolf, ele é especialista em vale tudo e taekwondo, Alanius. Olha aí. Taekwondo, a gente sabe que é uma arte marcial coreana, que tem como objetivo aí o domínio de técnicas de chute, né? Então a maestria do pontapé, vamos falar assim. É interessante eles terem escolhido isso para o Nightwolf, que é uma parada em comum. No entanto, com o vale tudo, né? Que é uma parada mais aberta ali, faz mais sentido a gente ver ele aí nesse personagem. E aí a partir daí que a gente tem uma definição clara de que o Nightwolf é um cara que ele dá a bica e desce a mão, e é isso, entendeu? Sim, visto a umbrada que ele tem também ali, que a gente conhece muito bem, né, cara? Os tipos de ataque que ele faz e tal. Lembra um pouco mesmo essas questões aí da utilização do vale tudo. Mas aí, cara, nós passamos para o lado espiritual, para poder comentar aqui agora, que são muitas coisas que ele pode fazer. A gente sabe, nós tivemos mais detalhes com relações no Mortal Kombat 11 aí, que ele tem ao seu lado ali, né? Ele é basicamente a reencarnação de um dos Nightwolves que já existiram diversos, né? Eles comentam na história. Eles têm ao seu lado ali o grande espírito, que eles falam, né? E referenciam sempre como ela na história do Mortal Kombat e tal. É basicamente, cara, uma força da natureza que dá a ele poderes sobre-humanos ali e deixam ele extremamente poderoso. Ele tem uma espécie de energia verde que ele utiliza ali para poder fazer os seus ataques. E começando aqui, cara, ele é capaz, Alanios, de sumonar armas para poder utilizar em combate aí, né? Tipo, nós temos aí o seu arco e flecha, que ele utiliza à distância e tudo mais ali, fazendo ele com essa energia verde. A gente tem a faquinha característica que eles, inclusive, colocaram, acho que no Mortal Kombat 9, para poder dar uma esfaqueada bonita nos inimigos. No Mortal Kombat 11 também tem isso aí em uma das variações, um dos golpes dele. E nós temos também o famoso Tomahawk, né? Que é aquele machado que ele utiliza ali. No Mortal Kombat 11, a gente vê que ele tem o machado físico mesmo e ele usa a sua energia da natureza para poder duplicar, né? Ele cria a partir desse machado um segundo para poder utilizar em combate. E essas daí são as armas que ele utiliza ali dentro do jogo. Imagina o que mais ele pode fazer, cara, que a gente não viu ali manipulando essa energia. Então, a gente viu na trilogia antiga, né? Ele fazendo as armas, utilizando essa energia espiritual esverdeada. Me lembra muito a habilidade do Sponka aí, de gerar arma do nada. E, além disso, ele ainda consegue utilizar aquele arco espiritual, onde ele carrega e manda uma flecha que acerta no cara e que é um relâmpago ainda, né? No entanto, a gente já viu ele utilizando a habilidade de relâmpago e tal, de diversas outras formas, né? Além do que, a gente pode começar a extrapolar e imaginar a variedade de combinações que ele pode fazer utilizando essas habilidades aí. A gente sabe que quando ele ataca uma flecha, ele multiplica essas flechas também, não é uma só, pode ser várias, né? Ele também pode usar essa energia verde para refletir projéteis e golpes que usam a energia dos inimigos. Isso torna ele um personagem particularmente difícil de ser enfrentado, né? Um grande oponente, porque boa parte dos personagens e das grandes habilidades habilidades deles, tá exatamente na possibilidade de lançar algum projétil, né? Alguma bola de fogo, coisa nesse sentido. Então, o Sub-Zero, por exemplo, se for arremessar alguma esfera congelante ali, o Nightwolf manda de volta. O Scorpion, se for arremessar uma bola de fogo, volta também. O Liu Kang, se for mandar aquela magiazinha, a Sonya, o Johnny Cage, o Raiden, todos eles, se mandar alguma coisa, devolve, vai receber de volta, né? E o negócio é assim, em termos de jogo, a gente sabe que ele dá o deflect de um projétil só e o segundo ele toma, mas isso é porque é gameplay. Se a gente imaginar em termos de história, mano, ele poderia colocar essa aura espiritual em volta do corpo dele ali, obviamente isso iria desgastá-lo bastante, porque não deve ser uma energia fácil de controlar por tanto tempo assim. Mas, cara, ele poderia deixá-lo ali tempo suficiente pra ele poder fazer alguma coisa. Ele cria a barreira em volta ali, vai pro pau... Exatamente, cara. Isso torna o Nightwolf um personagem poderosíssimo, cara, assim, pra poder ter do lado, principalmente. A mesma coisa acontece quando ele usa essa energia pra poder dar aquela ombrada dele dentro do gameplay, ali que a gente conhece muito bem, entendeu? Porque aquilo ali não só dá ele um pouco mais de velocidade, como aumenta a força do personagem também. Então imaginem isso daí, cara, em termos de história, entendeu? Ele podendo utilizar isso daí pra poder refletir projétil, ao mesmo tempo que ele pode atacar de forma tão bruta um personagem dessa maneira, entende? Dando essa ombrada aí e tudo mais. É, a gente viu na história, né, do Mortal Kombat 11 ali, que a Cetron faz aquele muro e ele simplesmente atravessa o muro como se não fosse nada, né? É, ele dá uma ombrada ali, meu filho, as pedras vão tudo longe, entendeu? É. Isso sem falar também, Alanios, a habilidade, você falou aqui, ele manda uma flecha com um raio no personagem, né? Mas nos Mortal Kombat clássicos a gente pode ver também que ele é capaz de sumonar relâmpagos, cara, em cima dos oponentes, entendeu? Então, assim, no Mortal Kombat 9 também ele faz isso e tudo. Então, rapaz, o bicho, ele é de fato uma força da natureza, entendeu? Tendo o grande espírito ali do lado dele. E aí, cara, tem muitas outras coisas aí que o Nightwolf de feitos, né, mostram o quanto ele é poderoso. A gente pode lembrar lá no Mortal Kombat Deception, por exemplo, que ele foi imprescindível na luta contra o Onaga, onde ele fez uma espécie de exorcismo lá com o feitiço que ele usou quando ele foi pra Netherrealm pra poder drenar as energias do Onaga, né? Meio que separou a alma do Onaga do corpo do Reptile, pelo que eu me lembro. Vocês podem até me corrigir embaixo nos comentários. Mas ele fez isso e foi capaz de enfraquecer o Onaga pra que o Shujinko pudesse terminar a luta ali. E o bicho, ele é tão foda, ele tem um coração tão puro também que ele precisou abrir mão dessa pureza pra poder absorver ali espíritos caóticos, digamos assim, né, pra conseguir entrar em Netherrealm e fazer isso. Olha só o tamanho do poder que o cara tem. E vamos lembrar também, né, meus amigos, no Mortal Kombat 9 aqui, quando ele utiliza aquele mega portal lá, onde ele se sacrifica pra poder mandar a Sindel para o outro mundo, porque senão ela teria passado o sarrafo realmente em Deus todo mundo e mandado a galera pro inferno. Se não fosse o Nightwolf ali, a galera tinha rodado completamente. A Sindel ali que tinha sido... Ela tinha recebido um power-up, né, com a alma do Shang Tsung, que já era poderosíssima, né. Ela já era forte, né, o Shokan foi lá e deu aquela bufada nela com o poder do Shang Tsung. E aí ela se tornou quase invencível. Inclusive, ele usou uma técnica poderosíssima que, como a gente viu no Mortal Kombat 11 ali, é capaz até de vencer uma Elder God. Exatamente, cara, é capaz de vencer um deus ancestral. E olha só, na campanha do Mortal Kombat X e do Mortal Kombat 11, a primeira parte ali, nós não tivemos a aparição do Nightwolf. No X é porque ele era um espectro, então ele foi deixado de lado. No 11, cara, vale ressaltar aqui, a Cetrion, sendo uma titã, como ela é, poderosíssima, ela julgou o Nightwolf sendo um dos caras que poderiam dar trabalho pra ela, que poderiam representar um perigo para os planos dela. E o que ela fez? Ela prendeu o Nightwolf junto com o Fujim e o Shang Tsung, cara, num void temporal, onde eles foram libertados após ela ter sido morta ali pelo Liu Kang, entendeu? Na final da campanha do Mortal Kombat 11. Só da crônica considerá-lo uma ameaça em potencial já mostra pra gente também, além de tudo que a gente já citou, o quanto o bicho pode ser poderoso. O cara quase matou a Cetrion à custa da sua própria vida, entendeu? A Sindel não fez absolutamente nada. A crônica lá falou que a Sindel era uma das poucas personagens que poderiam machucar um Elder God. Ela não fez nada. Quem fez ali foi o Nightwolf e ela deu aquela puxada na Cetrion lá pra baixo porque ela já estava enfraquecida. Eu acho que a gente devia ter jogado aquela parte com o Nightwolf porque foi ele que fez o trabalho inteiro. Pois é. Mas ele ainda tem, Alanios, a força dos animais que ele consegue convocar ali, meu amigo. Ele tem três animais ali, né, que são animais protetores. Os parceiros de combate dele ali, né, a gente tem a Hanah, que é a Águia, a Kiba, que é o lobo, né, o Komo, que é o urso. E ele usa esses animais. Ele pode tanto enfocá-los e se aprimorar de acordo com a natureza das habilidades desses animais, como ele também pode utilizar esses animais em combate, né. Por exemplo, a Hanah, que a gente vê ele utilizando ela como um projétil, né. Kiba, a gente vê ele absorvendo o espírito do Kiba e ficando mais forte, né. E o Komo, que a gente vê ele absorvendo o espírito do Komo pra melhorar a defesa dele, né, a resistência dele a golpes. Mas a gente sabe que não é só isso, né, Kai? Exatamente, cara. Ele pode utilizar esses animais também pra atacar os seus inimigos. Como a gente pôde ver lá na finalização do Nightwolf, que a gente não pode falar outra palavra que o YouTube não gosta, ele sumona o Komo pra poder dar aquela separada no personagem que a gente vê lá, entendeu. Então, não é simplesmente a absorção da energia desses animais que ele pode fazer aí pra poder se tornar mais forte. Mas, exatamente, cara, desse jeito é mesmo. O Nightwolf, cara, ele é um personagem assim com uma gama de habilidades gigantesca, uma força da natureza mesmo, como a gente já comentou aqui no vídeo. E pra gente, como comentamos, né, ele é um dos personagens mais fortes da franquia Mortal Kombat. Não tem como. E agora a gente passa a palavra pra você aí, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo aqui comentando todos os poderes do Nightwolf e o quão poderoso o personagem é. A gente trouxe os principais, tá? E agora a gente quer saber de vocês aí, o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou, e se vocês têm algo pra complementar, meus amigos. Se tiver realmente faltando alguma coisa, os comentários estão aí pra isso mesmo. Alguma outra passagem do personagem durante a história aí que pra vocês também enaltece bastante o nível de poder que ele tem. Algum outro poder em algum jogo aí que a gente acabou não citando aqui, que pra gente esses são os principais. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou você deu uma olhada pra o pão esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e vamos!